Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ani Di e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre o SAMU. Quer aprender um pouco mais? Então inscreva-se em nosso canal, compartilha esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! Meus queridos, nesse videozinho nós iremos conversar um pouquinho sobre o SAMU, trocar algumas ideias, alguns conhecimentos. Agora eu te pergunto, o que é o SAMU para você? Como você enxerga esse tipo de assistência médica? Bom pessoal, para quem não sabe, o SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A gente sabe que é um programa do governo federal que foi lançado em 2003, em parceria com os governos estaduais e municipais. E tem como principal finalidade diminuir a taxa de óbitos, prestando um socorro de excelência à população em casos de emergência, com grave risco imediato de vida. E tudo isso através da chamada telefônica no 192, que nada mais é do que a Central de Regulação Médica do SAMU, onde nós temos a análise de caso a caso, relacionada ao tipo de socorro solicitado, onde o médico de plantão vai enviar ou uma ambulância de suporte básico ou uma ambulância de suporte avançado, ambulância de UTI. Então o médico pode orientar simplesmente esse indivíduo por telefone ou enviar o atendimento móvel de urgência. E isso pessoal, é um benefício para a população. 24 horas por dia nós temos aí essa assistência médica via telefone e também presencial. Entre os principais benefícios, como eu disse antes, diminuição das taxas de óbitos, bem como o tempo de internação hospitalar, as tão temíveis sequelas decorrentes pela falta de socorro precoce. Esse tipo de serviço é realizado por uma equipe qualificada, especializada em urgência e emergência, ETI também, onde nós vamos encontrar ali a figura do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do motorista e também socorrista, que atendem as demais urgências de natureza traumática, clínica, onde nós podemos fazer ali uma analogia, pacientes vítimas de politraumatismo, emergências obstétricas, emergências hipertensivas, emergências cardiológicas, como por exemplo, paciente vítima de IAM e AVC, emergências neurológicas, emergências geriátricas, paciente com demência que teve queda de grande altura, entre outros exemplos. São diversas as ocorrências, né, que chegam aí para esse modelo aí de atendimento pré-hospitalar, né, o famoso SAMU, pessoal. No Brasil, pessoal, o SAMU teve seu início através de um acordo feito entre o Brasil e a França, onde houve ali, né, uma solicitação do Ministério da Saúde, que optou aí pelo modelo de atendimento francês, onde nas viaturas seria obrigatória a presença do médico, diferente ali de outros tipos de modelos americanos, onde o resgate primariamente seria exercido ali por paramédicos, profissional este, né, não ali configurado no Brasil. E olha que legal, atualmente, pessoal, né, a rede nacional do SAMU 92, ela conta aí com 147 serviços de atendimento móvel de urgência no Brasil, presentes em todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal. Ao todo, nós temos aí 1.199 municípios atendidos pelo SAMU, né, num total aí de 104 milhões, 566 mil, 844 milhões de pessoas atendidas aí pelo SAMU. E é o que a gente quer, né, que esse serviço possa se expandir cada vez mais, fortalecendo cada vez mais essa rede de atendimento à saúde, prestando um socorro digno de excelência à população. E além do mais, que honra, que mérito, né, profissionais que trabalham aí no SAMU, no resgate. Bom, pessoal, essa videoaula fica por aqui, foi mais uma conversa, um dialeto formal, uma interação, que Deus te abençoe, te dê a paz. Muito obrigada pela sua atenção.